E aí rapaziada, salve salve, sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Estamos começando a preparar já esse 1200 aqui que a gente vai viajar, possivelmente a gente vai viajar amanhã Vamos ver se a gente vai pro Uruguai, não sei ainda se vai pro Uruguai, se vai pro Nordeste, não sei ainda Tô pensando aqui e a gente tem que agilizar hoje, finalizar hoje, alugar as coisas hoje pra ir viajar amanhã Já tô aqui com o óleo novo, vou colocar a Motu 700 5W40, certo? E vamos acelerar a motoca aí amanhã, vamos ver pra onde a gente vai aí Então bora agilizar aqui, começar as coisas de preparação da viagem, que vocês vão acompanhar tudo, certo? E é nóis, bora que bora Aí ó, estamos aqui consultando os pais do burro na Youtube Pra aprender como se troca o enriquecimento também Como que troca o óleo que eu nem sei, que eu já troquei nela E é isso, bora continuar no trampo aqui Nós não sabemos tudo né, mas nós aprendemos Rapaziada, dei uma pesquisada aqui sobre como que funciona né Vou tirar essas duas capas aqui né Que é do radiador Dos dois lados Pra trocar o líquido de enriquecimento O óleo, pelo que eu vi ali Além daqui né, da tampinha daqui Tem que ter a chave Torx Essa chave aqui vem com a moto Tem que tirar o cárter também Tem um cárter aqui embaixo Aí você desparafusa aqui tudo com a chave Torx E esgota o óleo, certo? Eu vou colocar no cavalete a motoca E vamos começar o trampo aí Aqui vamos, bora Aí rapaziada Mano, esse celular tá chapando de vez em quando O cárter tá aqui né A tampa de cárter, quer dizer, proteção Cinco parafusos Torx aí T30 Precisa de uma chavezinha Torx Um jogo de chave Torx E também uma Allen Bem grossa Deixa eu ver se eu tenho aqui Tem ó Essa daqui Bora esgotar o óleo dela aí Certo? Só soltar isso daqui Esse aqui Vamos esgotar o óleo dela Vai 4 litros de óleo E aí rapaziada Já tá esgotando aí o óleo velho certo Tava com o motor 700 também Já tiramos o filtro De óleo aqui também ó Tem que ter uma ferramentinha dessa daqui Pra tirar Ou comprar aquela que é Sextavadinha Aí vem aqui assim E você encaixa na cabeça do óleo Certo? Então é isso Vamos continuar aqui no trampo Vamos trocar o óleo da motoca E marcha Olha aí o tanto que já tá marcado Das viagens Ela foi pintada né De preto Não foi pintura eletrostática Tem que colocar eletrostática Bora que bora Vamos continuar aí Agora eu vou tirar as capas do radiador aí Pra esgotar o O líquido de arrefecimento também Aí rapaziada Bora tirar os radiadores aqui Tem dois nessa moto né Vou tirar pra dar uma lavada nele Vou tirar também o Será que tem algum parafusinho Pra ir pra dentro Ou não Tchau Nossa, que nojento. Fiz a revisão ao final do ano passado, hein, rapaziada, na motoca. Depois nunca mais. Aí, pra esgotar agora aqui, ó, tem que tirar esse parafuso. Com uma chave 15. É, tá bom aqui. Ó a situação que tá o reservatório. A situação que tá os radiadores. Um tá limpinho até, o outro tá bem sujo. Vou dar uma lavadinha neles aí. Aí, tô lavando os radiadores aqui, certo? Estava bem feia a situação, o produto já tá dando uma vida. Cuidado com esse produto aqui, que ele é muito forte, ó. Ele é da Sander. É um quê? Detergente, desengordurante, ácido. Cuidado que é muito forte esse produto. E só lavem por fora, tá? É, só pra deixar o radiador branquinho e limpinho. Esse daqui eu lavo com porquinha, ó. E sabão. Eu coloco essas porquinhas aqui dentro. Essas porquinhas aqui. Chacoalho bastante. Aí fica zero, entendeu? Esse daqui eu lavo só com sabão. Vamos fazer isso. Olha lá. Nós jogamos aqui dentro. Você pode ver que tá até tudo enferrujado, porque nós jogamos. Nós usamos sempre pra lavar esses negócios. O que vai? Deixa eu trabalhar aqui. Aí. Zero de novo, certo? Vou colocar a proteção de radiador. Lavei aqui também o reservatóriozinho. Vamos colocar na motoca. Aí. Vamos montar o radiador. Os dois já estão limpinhos. Filezinho. Reservatório também, ó. Limpinho. Vamos colocar as duas proteção de radiador também neles. Certo? Vamos meter marcha. Aqui vamos. Vai ficar da hora. Sabe o que eu vou finalizar? Vou finalizar a troca de óleo. Um pouco eu volto aqui. Que daí eu consigo lavar a mão. Mais uma vez. Deixa eu finalizar essa pouca, troca de óleo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaziada. Radiador montado já no lugar, certo? Aí, agora ficou da hora com as gradinhas. Vamos dar uma ligadinha nela aqui, pra deixar ligar a ventoinha. Depois que ligar a ventoinha, a gente completa o aditivo. E aí, rapaziada, já coloquei o óleo aditivo, né? Só que agora o que eu tenho que fazer? Toda vez aqui eu tenho que pegar, completar, ligar ela, esperar ela dar 100 graus, ligar a ventoinha. Aí eu desligo, espero ela esfriar. Eu vou ali e completo novamente. O que eu indico? Qualquer coisa se puder. Coloca o radiador do lado de cá, primeiro, né? Ele liga tudo na mangueira e pega e enche ele. Pela boquinha dele mesmo. Aí fica mais fácil esse processo, né? Porque senão vai ter que fazer isso várias vezes. E eu tô fazendo aqui. Eu vacilei, né? Não fiz isso antes. Aí eu tô fazendo aqui, certo? Então eu vou continuar aqui fazendo o tramo. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, a motoca tá pronta, certo? Vou só colocar a capinha aqui desse lado. Aí já joguei o kitzinho, a ferramenta aqui, ó, pra levar. Né? Por causa de alguma coisa. Ou a bombinha de ar. E vambora, né? Meter marcha. Vamos viajar em torno aí de 5.000 km, 6.000 km. Não sei ainda exatamente quanto que vai ser. Mas vai dar tudo certo. Então é isso. A motoca tá show de bola. E vamos que vamos acelerar a bicha. Tá pronta. Comprar umas dupla face ali pra colocar a GoPro 360. Eu vou levar ela também. Pra cada hora na viagem. Bora.